Eu posso te ouvir, ok, desculpe. E agora? Você me ouve? Aqui vamos. Boa carita, hein? Estou aqui no posto médico. Estou aqui com os meus parceiros. Fábio! Vão aparecer ventinho. Viu? Estou aqui acompanhado no posto médico. E agora sim, o senhor sabe que estão finados. E aí, anda cá, anda cá, velho. E aí, anda cá, anda cá, não... Faz um traço, né? Anda. É espanhol! Não, português, inglês. Coentrão. Que cena, sabe? Esse é médico. This is my friends, Beto, o golkeeper. Nice to meet everybody. Olha aí. Concentrão. Concentrão. Outro centrão. Beto, velho, anda cá. Beto, que é Andalu. Andalu! Andalu. Beto, anda cá. Está aqui o que eu estou a dizer. O que é isto? Beto, estás com moral. Sim, estás com moral. Moral. Cuoresma, cuoresma, cuoresma is not here. It's coming in 10 minutes. Saludos desde Mexico. Alamadri. How are your twinks? My twinks, they are very nice. Thank you. It's coming in live for fun. Just for 5, 5, 10 minutes. Because I have to go back. I have to go back because tomorrow we have game. We are here in a treatment room with my friends here and the doctors and everyone. So we're coming for 5 minutes to give a shot with you guys. Saludos a todos. Beto, número uno. Muy bien. Sí, Beto, número uno. Viva Sevilla. Viva Sevilla, hombre. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Fábio, já está aqui. Fábio. Não sabia disso. Fábio. Viva Madrid. Mándame un saludo. Un saludo. Un abrazo. Madrid. Sevilla. Viva Betis. Viva Betis. Viva. English. Vamos, vamos ganhar amanhã. Peru. Um abraço. A Lima. Um abraço para Lima, Peru. Três horas. O Miguel Lopes, eu mandava mensagem. Um abraço, Miguel. Sana. O meu hotel, CR7. Um grande abraço. O Entrão está com vergonha, sim. O Entrão está com vergonha, sim. Elma, beijinhos. My sister, say hello to me. Deverias ir mais live. Não, eu não... Tenho vergonha. I'm shy sometimes. I'm shy sometimes. Dubai. Faz celular. Não, eu tenho três pessoas a ver. Olá. Não desligues. Argentina. Alguém. Foda-se. Saludos para Chile. Abraço. Abraço, Miguel. Tchau. A América é que são horas de centro. Abraço tu. Oriente está todo a mim, já. Já me estou a mandar, amigo. Claro. Passa. O que é que é? Ah. O que é que é? Vou mandar para mim. Já, minha querida sobrinha. Leonor, beijinhos, querida. Tenho um banho. Tenho um banho. Mas é, isto é hoje. Isto é muito difícil. Não sabia que será. Isto é o último. Eu tinha visto esta porta. Isto é lindo. Colômbia. Um abraço. Papacitos, mamacitas. Olá. Olá a todo o mundo. Vou passar aqui um rato a falar um pouco com vocês. Para saludar vocês. Um abraço forte. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, por todos os esportes. Paraguai, Itália. Mamma mia. Brasil. Brasil. País e irmão. Beleza. Alícia. Beijinho do tio. Agora vai dizer assim. Beijinhos, Alícia. Beijinhos. Beijinhos ao pai e a mãe. E ao Guinho. Boa dia, vai. Boa noite. Muchas gracias. Boa noite. Obrigado, pessoal. Irã, Ukraine, привет. Fak-nilak. Caracho. Sim, sim, eu falo um pouco francês. François, com você. Beijinhos Boa noite E agora, merhaba Gostepe Manada Manchester Great Gostepe